Caio, há perdão para uma mulher demônio? Eu uso as pessoas, na maioria homens. Eu manipulo, eu seduzo, eu conquisto, eu uso. E depois eu descarto como lixo. Eu não vou justificar essas atitudes nem com coisas do meu passado. Ela não vai ser justificada. E nem precisa. Sim. Coisas ruins me aconteceram e pode ser que me fizeram ser assim. Não, não. Coisas ruins aconteceram e ela escolheu, foi escolhendo gradativamente ser assim por outras razões superiores às coisas ruins que aconteceram. Ela relata isso. Coisas ruins contribuem, mas a gente define. É o que ela disse, mas eu decidi andar nesse caminho. Isto. Ela sabe. Ninguém me forçou. Claro. Eu só quero fazer duas perguntas. Aliás, ela quer fazer duas, mas ela faz três. Como parar com isso? Isso é viciante e estou viciado. Pergunta dois. Há perdão para mim? Pergunta três. Ainda há tempo para o perdão, se houver? Espera uma resposta. Obrigada, Caio. Vamos começar da segunda para a terceira e para a primeira. Para botar uma ordem. Há perdão para mim? Ainda há tempo para o perdão? Uma ordem lógica. Número um, a segunda pergunta. A segunda pergunta. Ah, perdão para mim? Você já está perdoada. Você nem faria essa pergunta se o seu coração não estivesse já incomodado pelo Espírito Santo. Não faria. Garanto a você. Se você não estivesse já perturbada, devidamente incomodada pelo Espírito Santo, você não faria essa pergunta. É porque a semente caiu na nesga, na fresta da rocha. É que brotou essa questão como angústia bem-fazeja. Perdão? Se não fosse o perdão, você nem faria essa pergunta. Você já está fazendo essa pergunta porque o perdão já lhe alcançou. Você já só está fazendo essa pergunta porque o perdão que lhe alcançou, sem que você soubesse, provocou arrependimento, provocou metanoia, provocou mudança de mente, provocou uma angústia de desejo criativo e regenerativo no seu coração. Tudo isso já é fruto do perdão. Já é a graça, o favor imerecido, agindo. Tudo provém de Deus. A gente não chega antes de Deus em lugar nenhum. Quando você chega com a questão, é porque você já foi suscitada. Quando você chega com a angústia, é porque ela foi bondosamente em você provocada. Quando você chega com a perplexidade, é porque você já foi objeto dessa ação perplexante para voltar sua face na direção da impotência e, ao mesmo tempo, impotentemente na direção da luz. Perdoados são os teus pecados. Terceira pergunta, há tempo? Como há tempo? Se antes de você formular a questão, você só a formulou porque o Deus de amor, pela sua bondade, já lhe vinha provocando angústia a fim de lhe trazer a esse dia, a essa hora, onde essa pergunta apenas retrata o desconforto de um processo divino provocando em você arrependimento. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você.